Boostei-me, Boostei-me, Boostei-me Você vai ver o nome de um dos adversários que é bastante engraçado Quem é que está aí a conversa de merda, man? Quem é que está no dentista? Eu estou aqui Eu não gostava de ir a esse dentista que já está para uma hora e meia de... É só a destertarização É só uma pequena limpeza Boostei-me, Boostei-me Boostei-me, Boostei-me Boostei-me, Boostei-me Já foi? Não, não, não boostaste Como não? Tu passaste para cima? Não fui eu, foi o outro macaco Onde é que ele está? Está ali mesmo, tipo, não sei explicar Está ao lado direito do Squeaky Não sei Tipo, malta Vocês deixaram o homem para trás Não fizeram entrada no A Tipo, o que é que aconteceu? Então, tudo começou com o Sousa roubar Na minha infância, pois eu sei Opa, vamos trocar de tático Porque o A está a ser miserável Vamos ver Vamos colocar aqui Ah, boa Boa smoke Ficou mal, ficou mal Olha, vamos entrar, vamos entrar Está ao no Evern, está ao no Evern Não parem, não parem Está ao no Evern, cuidado Está ao no Evern Bom site Morreu Foi Plantai, plantai, plantai Plantai Não Eu não vi ninguém no Evern Conduta, conduta Onde é que está? Morreu tudo Foda-se Estava a vir Mano, as minhas fotos Olha, falta Eu vou dar boost ao David Ah, enganame E o David vai ganhar o duelo Ah, agora há preferidos Gotcha Aquele ciúme muito Não é agora, sempre houve O David é o melhor Não é agora Alguém tem scout? Vocês? Eu tenho Eu disse Told já Oh man Estão à tua esquerda, David? Vou mandar flash, David Antes dos guardes 30 segundos Rápido 1 2 Bora Onde quem tem Um инг Crack Tr Fall De estado em armazém DoNO O cambio Como é que eu falhei este tiro? Veja andar Eu não sei jogar neste mapa Mas eu cortei Acho que eu B Vai ser rodado por fora Para acabar este mapa Sério? ину Não haben Olha Olha Aperte da caixa, vem, siga. Entra, entra, entra. Elevei-te, elevei-te pelo canto, é. Evan 1. Veja-te por um por trás, fica, por um por trás. Venha um plantar, venha um plantar. Já estamos aí, já estou aí. Deve estar a ver o Evan. Está aqui um gajo em baixo. Na esquerda, na esquerda. Está aí o da vento, está em baixo. Está à esquerda. Não espreites, não espreites a vida. O gajo está da Dublin. Ah, por foda-se caras, por foda-se. Odei! Esconte-te. Esconte-te. Não vai puxar, não, pica! Mataste-te. Mas joga boa, é, puto. Mas ganhámos. Mas essa molde foi... Só não ganhámos não, ele está difícil. Ah. Esse molde foi uma cena espetacular. Espero que tenha sido gravado, pequeno. Já, estou a gravar. Estás jogando? Vamos fazer tipo, os Goofy Moments. Olá, bem! Vamos fazer os Goofy Moments. Os BFFs. Alguém tem flash? Eu tenho. Ok. Vamos fazer o seguinte. Ui, eu estou a furar. Calma. Ai, ai, ai. Vamos para aqui. Estás a ver que há uma janela ali em cima. Vento. Queres que eu mande para lá? Manda uma flash por lá por cima. Bora, pips, pips. Bora, bora, bora. Venham, venham, venham. Mandei. Morreu. Mandei, mandei. Vento. Na granada, vamos na granada. Também. Caraca. Evan, Evan. Vou dar Molly no Evan. Molei. Descobro do CT. Não, não puxe. Olha, não luta, não luta. Foda-se, estamos a puxar. Foda-se. Hum, ninguém estava a puxar, David. Não, eu é que fui para apanhar o gajo da WP na rotação. Mas não tenho tempo. É um gajo onde eu estava, é um gajo onde eu estava. Por onde viemos. Como é que essas... Não piques, não piques. Não está a ver o pica? Não, não, não. Eu não estou a ver nada. Pica, tira, tira. À direita, isso. Bem, foge, foge. Bem jogado, malta. Ganhamos um round. Quero tentar o A agora. Ah, o A. Temos aqui muitos smokes no A, men. Os gajos são muito bons lá. Flash. Não armazém. Estou a ouvir aqui gajos no carro. No forklift. Eles acho que vão puxar. Estão aqui dentro e já venho. Entrem, entrem, entrem. Entrem da squeaky. À esquerda, à esquerda. À esquerda, à esquerda. Bem, bom call, David. Do meio, do meio. Preciso de smoke, malta para passar com a bomba. Está ao meio. Vou flaschar. Flashei meio, flashei meio. Tem bomba. Tem bomba. Carro, carro. Carro. Vou flaschar, vou flaschar. Não. Cuidado. Nós estamos a puxar meio. Quando irem no lane, limpámos o carro. Estou a ouvir para a sua vida do mid. Mas já me viu atrás da empilhadora. O empilhadora anda em cima. Bom, bom, pica. Pica está a sur. Pica está a sur. Estão dois, dois não, uma. Dois não, uma. Estou a defuse. Está a defuse. Bem, bom, bom o holiput. Gandalf o holiput. Não! Não tem tempo, acho. Não tem tempo, mas eu defuse ainda não. Não tenho defuse, certamente. Estou a ouvir também. Bem jogado, certinhas. Foi. É um gajo a furar. Foi costas, foi costas. Eu matei mais nos nossos cartas. É, foi? É, está bem. Não está ninguém fora, que está um gajo carro. Está no carro, cuidado. Metem um smoke à frente para aí passem. Eu vou meter. Então só falta um, vamos entrar a torre. Está no carro. Eu meti smoke, plantem. Caguem nisso. Meti smoke, plantem. Escondam-se agora. Está bem. Vamos. Querem ir ver? Ya. Ya, podemos ir. É que por causa das runas que nós ganhámos melhor foi o A, de facto. 3 runa, sim senhor. O pai, é que nosso buff é miserável. É nem número. Condutas Açor já. Condutas Açor. Condutas Açor. Está um gajo a puxar mid. Ok, está um à esquerda no boom site. Não. Matei um gajo a puxar mid. Não vi ninguém, Evan. Há um gajo a puxar mid. Está, está, saco site e headshot. Matei dois mid, matei dois. Está? Estou no Z, estou no Z. Passa a minha esquerda. Está no mid, está no mid. Está no mid. Está no mid e vai pela conduta. Ou conduta ou mid. Boosta-me setinhas. Mas pode não ir por aí, pode não ir por aí. Eu acho que o gajo vai guardar. Mas não deixem guardar, porque assim eles fazem eco-termer. É isso, é isso. Não quero, não quero. Está, está a Xbox atrás dessa caixa grande. Vai. Bem. Ok, vamos, vamos. Vamos lá, David. Vamos os dois mal. Eles puxam sempre a armazém. Cuidado. Espera aí, espera aí. Deixa-me o... Matei o gajo que puxou. Matei o gajo que puxou. Caralho. Sai, sai, sai. Vou mandar flash. Um, dois... Ele não pode puxar lá. Acho que não está ninguém em fork. Acho que não está ninguém em forklift. Ah, está no canto. Naquele canto do lado direito. Vou entrar. Vou mandar smoke para o mid. Não estou a vê-lo. Foderam-me nas costas, mano. Está um no main. Está um no main. Onde é que tu estás? Um gajo deles ainda está a 20. Está a mid, está a mid. Está agora nas caixas. Na bomba, na bomba. Apenas... Apenas é um perdido. Dá para ir bem? Está a puxar? Bem... Vou flashar, vou flashar, flashar, flashar. Bora. Vou entrar também. Vamos lá. Saiam. É a última ronda, velho. Saiam para quem? Ah, pois é. Está bem. Estes retardado para mim. Estes não é retardado? Não sabia que era a última ronda. Posso ser distraído. Retardado não. Não, o gajo está distraído. Iiii... Soltou a tua mãe. Não, o gajo está aqui. Está aqui naquele sitio que tem duas portas e tem um jardim. Por causa disso mesmo. Não, puto! Estes... Não... Ui, não lhe tiraste vida quase nenhuma, man. Tira-lhe 65. Está um gajo aqui. Está um gajo no... Bomba A. Está um gajo no armazém e na entrada. Bomba, bomba A. Vou pelo Z. Oh merda, tens tempo. Como é que tu viste esse gajo? Os pés. Oh... Tipo, vocês são os deuses, meu. Fazem a bomba. Estou a ir. Está no mid? Bem pica. Ih, caralho. Estou a guerra de força. Tem. Falta um. Está no canto, com a certeza. Vou ao canto. Já está aqui. Está no canto. Bem. Eu tenho defuso. Eu tenho defuso. E era uma capa. E aí, caralho. Ui! Caralho! Outro ZB! Matei. Ih, caralho! Boa! Ui, Jesus! O que é isto? Pica, tu sabes mandar a smoke. Manda-se para a parede, lá de trás. Ok. Então mandas. Mandas tu e eu vejo. Olha, agora ficou mal. Já caímos. Já caímos. Já caímos. Aaaaaaah! O Umba está aqui, malta. Um Evan. O gajo viu-me. Eu vou Evan. Eu vou Evan. Escute, escute, escute. Matei Evan. Ok. O último gajo está a dois de HP. Bem, malta! Nevermind. Um mid. Um mid. Este gajo joga-me bem. Eles puxaram o mid. Perdemos o mid. Está um gajo do armazéns. Está ali baixo. Está ali baixo. Vou flashar. Flashei-me. Flashei-me. O B é malta. O B está aqui. Pumbo! Está, está. A bomba está. Um no mid. Está um gajo no B deles. É. Um pequeno contra o B. Esquerda! E aí! Voltam certinhas! Bomba. Está um gajo no Z. Está um gajo no Z. Está um gajo no Z. Não está aí, setinhas. Não está aí. A bomba está aqui, acho-a. Está. Oh, não. Onde é que está? Estava. Então, como é que pegaram nela? Oh! O Z. Está um gajo meio do mid. Está de sorte já. Esquerda. Não está a ser. Não está a ser. Eu tenho AW. Eu tenho AW. Quanto é que lhe deste? O dele está para a E6. Não está a ser. Não está a ser. Não está a ser. Não está a ser. É. Estou a dominar isto. Estou a dominar isto. Está no mid. Está no mid para o A. Agora já foi para o A, se calhar. Está no A. Estou a dominar isto. Bora. Ele está no canto. Está no canto. O gajo está furado. Eu joguei tanto. Não canto? Eu ganhei este round, meu. Eu não tenho morrido mesmo. Outra vez o Scoopy. Eu vou apoiar o mid. Olha, eu matei o gajo mid. Bem, olha na coisa, nas ventos. Saiu? Há um gajo que sabe furar pela parede. Vê que passos, David. Vê que passos. Outro medo. E aí tem um buraco, cuidado. Mas está aqui alguém ou estás a furar só? Estou a rodar medo. São ventos. Matei ventos. E vou ter com a bomba. Vou ter com a bomba. Então vamos todos. Não sei, ele pode ter rodado o B. Fica a segurar o B. Oh man, eu estou a jogar, esquece. Puta, eu fiz uma flash do outro mundo. Está no B, está no A. Está no A, está no A. Bem, bem. É um fucking VP, man. Mas olha outra vez que eu me jogaste agora, pequeno. Tipo, eu falo no mid e vens lá à espera. Está bem. Estou a ir, estou a ir. Eles meteram o fumo. Não spreches, David, não spreches. Joguei tanto. A vent está aberta. Estou pronto para rodar, vê se precisares. Olha, morri da onda. Vindo lá. Wtf. Está atrás de uma caixa qualquer hora a jogar tempo. Estará ali do canto? Tipo, eu não sei para onde é que morri. Apanhei para as minhas dali. Talvez foi do Z. Não, vocês já estão a ver. A sério, meu fogo? Está no A. Fork, fork, fork. Fork. Não piquem, foda-se. 19 segundos. Onde é que mais estava? Está no A. Está aqui, está aqui ao pé de mim. Espera aí que ele... Calma, responde, responde. Porquê que... Isto foi a melhor jogada de sempre, puto. Para ele se distrair. Para ele se distrair. Para ele se distrair. Para ele se distrair e eu conseguir matá-lo. Porque eu já o tinha atingido. Puto, isto foi a melhor jogada de sempre, puto. Eu também. É uma coisa que estás, tipo, num duel de espadas. Atirares a tua espada para ir para as caixas. E mandaram o muro. E mandaram o muro. E mandaram o muro. Menos. Puto, eu estava à espera que me dissessem assim. Tu és um gênio, pequeno. E agora vem-me dizer esta porcaria como se tivesse sido sorte. Eu mando, eu mando, eu mando. Eu fico aqui também. Não vão passar. Ok, passaram. Ah, dois. Já perderam um... Vento, estou a passar vento. Passou um vento. A ganhar o jogo sozinho outra vez. Não piques, não piques pequeno. Deixa seu pica primeiro. Pica. Deixa-me flashar, deixa-me flashar. Pica matou. Pica matou. Back site. Atrás do site. Não. Não. Ah, men. Está naquele muro. Ai. Isso é móvel. Tens de correr. Puxaram-me B1. Não, mito. Não. Vou mito. Vou mito. Ok. Merda. Perdi. O foda, se. E estava no carro também. Oh. Caralho. Ser, ser, ser. Ah, caralho. Era uma que tal. Foi bom. The Tale of Scroogey McBooger Balls Malta, grande comeback Foi grande jogo Ok, foi alto jogo, mas eu adoro Quem me dera ter esses jogos sempre